Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Conselho-Jornal de Lisboa, o Podo Esclarecer, hoje dedicado à inscrição de advogados estrangeiros em Portugal. Temos connosco Ana Cristina Delgado, assessora do Conselho-Geral da Ordem dos Advogados. Muito obrigado, doutora Ana, por ter vindo aqui ao Conselho-Jornal de Lisboa falar sobre a inscrição de advogados estrangeiros, que de facto alguns equívocos têm acontecido e essencialmente, diria, em relação aos advogados brasileiros. No fundo, qual é que é o papel da Ordem dos Advogados Portuguesa, do Conselho-Geral, relativamente à inscrição em Portugal como advogados portugueses dos advogados brasileiros, que penso que é a grande questão que muitas das pessoas às vezes têm dúvidas. Muito bem, muito boa noite, muito obrigada pelo convite. Acedi à gentileza do seu convite para esclarecer. Primeiro que tudo, eu gostaria de deixar aqui um enquadramento relativamente aos advogados brasileiros. A Ordem dos Advogados Portugueses não pode reconhecer diplomas, ou seja, os diplomas que os advogados brasileiros e a cédula profissional que trazem da OAB são documentos absolutamente distintos e são momentos... Deixa-me só fazer-lhe uma pergunta, talvez para ser mais fácil. No fundo, o que é que a Ordem faz? A Ordem não vai verificar os cursos do Brasil, naturalmente. Essa verificação será feita por outra entidade que na Ordem dos Advogados. E, em relação à própria carteira profissional da OAB, o que é que a Ordem dos Advogados faz? A Ordem limita-se a confirmar a regularidade da inscrição na OAB. A Ordem tem uma obrigação que decorre de um tratado internacional subscrito entre o Estado Português e o Estado Brasileiro. Há dezenas de anos que existe esse tratado internacional e decorre diretamente da lei, do artigo 201 do Estatuto, que é depois desenvolvido no Regulamento de Inscrição. A Ordem limita-se a comprovar que o advogado brasileiro tem a inscrição da OAB e, ao brigo dessa reciprocidade, inscreve-o em Portugal. Nós fazemos uma verificação da documentação que consta no site, um elenco da documentação que é preciso entregar. É necessário que o domicílio profissional do advogado esteja assegurado em Portugal. É necessário que os advogados brasileiros se enteirem absolutamente da nossa deontologia, que se enteirem da nossa legislação profissional básica, da lei dos atos próprios, o próprio sistema de acesso ao direito, se tiverem interesse em inscrever-se. Houve agora esta recente alteração de que têm que garantir 18 meses de exercício em Portugal para poderem inscrever-se no sistema. A Ordem tem esses cuidados decorrentes da defesa do interesse público e de garantia de que o sistema funciona bem e penso que cobri quase todos os aspectos que eu gostaria de salientar. Mas diga-me o seguinte, no fundo, a Ordem dos Advogados não pode se indicar a falta de formação em deontologia, a falta de conhecimento ou não do sistema português. A Ordem tem uma obrigação de inscrever, que decorre desse tratado que foi transposto para o nosso estatuto. O estatuto é uma lei aprovada pela Assembleia da República, portanto a Ordem não criou essa lei, a lei é essa. O que a Ordem espera e se decorre da obrigação profissional de qualquer advogado inscrito na Ordem é que garanta a sua formação profissional. Essa formação profissional é obrigatória e o que se espera dos colegas que pretendam exercer em Portugal é que tenham o cuidado de realizar o máximo possível de formação nas áreas em que pretendam exercer. de interarem-se da ideologia profissional, de acompanharem a jurisprudência que é produzida pela Ordem e que está disponível no nosso site e no site do Conselho Regional de Lisboa. Há inúmeros pareceres sobre segredo, sobre o domicílio, sobre a incompatibilidade. Há inúmeras áreas que são cobertas pela jurisprudência e é sempre isso, quando presto informação a colegas que procuram essa questão em concreto, é sempre isso que eu aconselho, inteirem-se o mais possível da deontologia profissional e procurem fazer o máximo possível de formação que os conselhos regionais providenciam. E habituarem-se à língua, porque a língua, ainda que oficialmente seja a mesma, a realidade é que a linguagem nem sempre é assim tão acessível e é tudo uma questão de garantir o compliance, o cumprimento dessas normas. No fundo, nós o que poderemos retirar é que não há nenhuma obrigação, naturalmente, que seja verificada relativamente à formação. O que existe é, não obstante o português ser português, um é português de Portugal, outro é português do Brasil, e essas diferenças implicam, por vezes, uma mudança de sentido e o próprio ordenamento jurídico é completamente diferente, as regras estatutárias são diferentes, pelo que o exercício puro e simples vindo do Brasil para Portugal sem qualquer adaptação, sem qualquer estudo, implica um risco muito grande para quem naturalmente exerce dessa forma e para o próprio cliente que aparece no escritório desses advogados. E é isso que, de facto, há que explicar e as pessoas têm que compreender. Quando vêm para Portugal, não se deixem iludir pela mesma língua, porque, depois, na prática, tudo é diferente e tudo carece de uma formação específica para exercer em Portugal. Agora, naturalmente, a Ordem dos Advogados, eventualmente, pode e defende, penso eu, uma necessidade desta formação, mas, naturalmente, fica com a sua ação limitada pelo próprio tratado que existe entre Portugal e Brasil, que limita a atuação da Ordem dos Advogados. E diga-me o seguinte, depois penso que o caso dos advogados brasileiros já está coberto, mas, e quem não é brasileiro, como é que se pode inscrever em Portugal, naturalmente, vindo do estrangeiro? Muito bem. Nós aqui fazemos a distinção entre advogados provenientes da União Europeia, de qualquer Estado-membro, e advogados que venham do resto do mundo, de todo e qualquer Estado ou país estrangeiro, para além da União Europeia. Ao abrigo da Diretiva 98-5-CE, é uma diretiva que permite a mobilidade dos profissionais da União Europeia, é possível exercer de forma permanente ou através de prestação ocasional. Se for uma prestação ocasional, essa deve apenas ser comunicada ao Conselho Geral. E se for de forma permanente, aí é que é importante e é obrigatório que os advogados europeus se inscrevam ou se registem junto dos Conselhos Regionais e aí é que os Conselhos Regionais têm muita importância. Relativamente às prestações ocasionais ou relativamente ao estabelecimento permanente de qualquer uma destas modalidades, sempre que envolvam a representação de terceiros perante instâncias judiciais, mesmo que sejam para-judiciais ou em tribunais arbitrários, é importante que se promova a inscrição ou registro. Não basta somente a prestação ocasional, nem o estabelecimento permanente que não englobe. Se englobar essa forma de... Para além do registro... Peço desculpa, baralhei aqui uma coisa. Se nestas três modalidades, apenas a inscrição dão a qualidade cumulativa de advogado português e advogado europeu, porque nas outras modalidades é necessário que, se houver essa intervenção, tem que ter sempre acompanhamento de um advogado responsável. Isso é importante. E esse acompanhamento, na prática, traduz-se o quê? Assinar peças, não poder estar em juízo sozinho? Exatamente, exatamente. Para garantir que há completa compreensão da língua oficial dos autos e para garantir a boa defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, que é o ADN da nossa profissão. Claro. Eu penso que o mais importante acaba por ser a perceção que existe de necessariamente preencher requisitos para exercer em Portugal. E, naturalmente, todo e qualquer esclarecimento não deverá ser procurado nas redes sociais, mas junto ou do Conselho Regional de Lisboa ou do Conselho Geral da Ordem dos Advogados. E acho que isso deve ser uma das grandes lutas. Não vão atrás de esclarecimentos prestados pelo YouTube, Facebook, Instagram ou outra rede social. Sempre que tenham dúvidas, questionem a Ordem dos Advogados, quer através do Conselho Geral, quer através do Conselho Regional de Lisboa, é fundamental que todo e qualquer esclarecimento passe pelas instituições oficiais, onde, naturalmente, terão quem vos dá toda a informação que necessitem para a inscrição. Eu penso que, de facto, acabamos por estar quase sempre por requisitos burocráticos, têm que ser cumpridos. E há uma coisa que tem que ser dita, que é... Há pouco falámos dos advogados brasileiros, e aqui também temos a questão dos diplomas e quem é que reconhece os diplomas, mas quem reconhece os diplomas nunca será a Ordem dos Advogados, mas será sempre a Direção-Geral do Ensino Superior, que é o mesmo que se passa também com as universidades portuguesas. Não é... A Ordem dos Advogados não tem competência para verificar a veracidade. A veracidade tem, mas a legalidade dos cursos, a qualidade dos cursos, não é algo que dependa da Ordem dos Advogados, como às vezes se pretende fazer crer. Como se a Ordem pudesse, de alguma forma, fiscalizar a qualidade. Não pode. E relativamente à inscrição dos advogados estrangeiros e ao exercício dos advogados estrangeiros em Portugal, naturalmente os da União Europeia têm requisitos diferentes, mais aligerados, do que os outros. Exatamente. Em relação aos advogados europeus, ainda chamaria a atenção da existência de um código de ontologia do advogado europeu, que vigora na nossa ordem jurídica, através de uma deliberação do Conselho-Geral, de 2007. É um código de ontologia do advogado europeu que foi elaborado pelo CCBE, o Conselho das Ordens Europeias, da qual a Ordem dos Advogados é membro, há 30 e tal anos. E esse código de ontologia é importante não só que os advogados que vêm a exercer em Portugal o conheçam, mas também que o advogado português que decida exercer num outro Estado-membro, e isso hoje acontece muito frequentemente em casos transfortaísos, é importante que o conheçam. E agora sim, em relação aos advogados estrangeiros, a propósito desse reconhecimento que falou, o fundamental é que o advogado europeu, por ter um título profissional da União Europeia, tem uma habilitação que nós não podemos garantir, que não temos a certeza que um advogado do Terceiro Estado tenha e daí que tenhamos esse reconhecimento que falou do grau superior, nunca é feito pela Ordem, é feito sempre pela Direção-Geral do Ensino Superior, como referiu. E é sempre, nos termos da nossa lei, nos termos do estatuto, é sempre obrigatório que esses advogados, mesmo que tenham sido advogados durante muitos anos noutros Estados, têm sempre que fazer o estágio connosco. Claro. Têm sempre que fazer o estágio profissional. Os 18 meses, atualmente? Exatamente, neste momento são 18 meses, e têm um patrono, habituam-se à nossa prática, ficam familiarizados com a língua, e só depois de garantidas essas condições, e de passarem nos exames como quaisquer candidatos à advocacia... No fundo, as regras normais do estágio. Exatamente, desde que seja feito esse, desde que se obtenha o reconhecimento do diploma, e que depois façam o estágio, então aí poder-se-ão inscrever, mas como estagiários, e fazer o estágio. O estágio, e depois, naturalmente, submetem-se às regras gerais. Exatamente, depois então até podem gozar no privilégio de ter dois títulos profissionais. Doutora Ana Cristina, a menos que tenha algo mais para acrescentar, penso que estaremos, não sei se tem mais alguma nota que queira acrescentar. Acrescentaria só que todas estas informações encontram-se no nosso site, no portal da Ordem dos Advocados, e mesmo que existam alguma tentação de usar as redes sociais, como o Sr. Presidente também referiu, nós também temos redes sociais, mas ainda assim é preciso sublinhar que os nossos contactos institucionais e o nosso portal é garantia de que estão bem informadas. De qualquer forma, eu gostaria de assinalar que os serviços regionais e os serviços do Conselho Geral estão sempre disponíveis para tirar quaisquer dúvidas que surjam nestas matérias. Muito obrigado, doutora. E hoje terminamos o nosso podcast sobre a inscrição de advogados estrangeiros na Ordem dos Advogados Portuguesa. Esperamos contar convosco na próxima oportunidade e no próximo episódio. Mais uma vez, agradeço, doutora Ana, muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. E até à próxima.